O que é o Super-Heroes? Que bom. Fico feliz que a Embaixadora seja pró-Super-Heroes e fico feliz que esteja feliz. Você me diz que está feliz, mas por que não parece feliz? Boa noite, gente. Tô partindo. Indo descansar. Quem é você? Querida? Querida? Ah, ótimo. Escuta, a Vi está passando por um lance meio estranho. Você sabe como pegar. O Toninho Rodrigues? Toninho Rodrigues? Não, o hipnotizador. Eu preciso voltar. Preciso voltar agora. Eles estão voltando. Eles estão voltando. Estão salvos. Só pode ser brincadeira. Hoje, faremos uma entrevista por telefone com a mulher elástica. Como está, Chad? Está melhor? Estou bem. Os médicos me examinaram. Eu não me lembro de nada. Mas ninguém precisa se preocupar. Nós tomamos várias precauções hoje. Onde você está agora? O hipnotizador integrou com esse programa para uma monja importante. Peguei. E aí E aí E aí E aí E aí Eu não entendo que eles ganharam os planos. O scanner diz que esse é o local. O hipnotizador está em algum lugar lá dentro. Me ajudem! Socorro! É. Disseram que alguém com o meu histórico médico não poderia ser um super. Minha coluna, meus rins. É só um caos. Mas eu tenho determinação, coragem e aquele lance ácido. Então fica tudo meio equilibrado. Vamos rastrear esse sinal. Nós podemos fazer a hora da historinha depois. Bem, pelo menos meus ouvidos ainda funcionam. Mas isso deve ser uma questão de tempo, sabe? Sinto falta dos velhos tempos. Quando os heróis ajudavam gatinhos a descer das árvores e jogavam pessoas pelos prédios. Ok. Desta vez, eu acho que posso colocar a gente lá em cima. E eles partiam literalmente lá me tirando de um carro em chamas. E eu ficaria tipo, não, valeu. Deixa que eu me viro. Quer puxar aquela ali pra mim? Uma escada? Esse lugar tá precisando de um elevador. É por aqui que entramos. Tá pronto pra pegar o hipnotizador? Quem? Ah, o hipnotizador? É ele, claro. A gente vai... O hipnotizador. A CIDADE NO BRASIL Quem é? Uau! Esse hipnotizador é um acumulador Fala baixo, podemos não estar a sós Eu fiz isso de propósito Grilo falante A CIDADE NO BRASIL Hum, acho que não tem ninguém em casa E parece que tem alguma coisa naquela gaiola Bom, é melhor que nós colhermos logo esse lugar É só uma questão de tempo até meus joelhos começarem a doer Ei, seria bom ter uma lente assim Eu poderia conseguir ler as minhas receitas médicas É Precisamos chegar até o outro lado daquelas prateleiras Mas que bagunça Parece até o quarto do Flash É, eu não gosto de jogar nada fora também Eu ainda tenho o adesivo comemorativo do Homem Trovão Do meu chiclete lá de 1958 Olha só Ah pani Não tem perserda Ele conseguiu É, eu sou Com tracksila A doura Do meu chiclete lá Vai dar E eu só Como Atrás Est sola O quarto do Flecha não parece tão ruim comparado a esse. Finalmente... Lá está. Lembra-me de nunca pedir para o hipnotizador arrumar minha garagem? Isso deve fazer alguma coisa, não é? Agora sim! E aí? Vamos lá. Eu não ia querer cozinhar aqui. Mas quanta pizza! Eu não ia querer cozinhar. Vamos lá. Está aí uma boa solução. Está vendo alguma coisa útil? Um gerador. Não se preocupe. Deixa comigo. Está legal. Essa é a última. Vamos lá. O que é que esse troço vai fazer? Abrir a gaiola? Esmagar o chão e abrir um túnel pra gente? Tchau. 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 Bom, pelo menos conseguimos entrar. Vamos ver o que o hipnotizador está mantendo trancado aqui. É algum tipo de máscara. Fugueira, irmãs! E esguicho! Oh, mas que forte! Aproveite! Você está brincando! Hoje a coleção de carros do bilionário Victor Cachê ficou super mais valiosa. Com a chegada do Incrimóvel. O super carro de atendimento pelo herói O Senhor Incrível. Disseram que estava destruído. Disseram que era... É o meu carro! Aqui está ele. Vamos lá. Você é a chefe... Passando! Eu prefiro caminhar e esbilhotar a correr e perceber. Você não vai escapar... ... Hipnotizador! Você está ferrado quando a gente te pegar! Adeus, Mulher Elástica. Foi divertido. Estou aqui também, esqueceu? Desculpa! Essa quebração e a poeira não estão ajudando as minhas energias. Ok, mais notícias. A porta está trancada. Tenho uma ideia. Empurra aquele bloco ali para mim. Cuidado aí embaixo! Vamos precisar construir alguma coisa para limpar o ar aqui. Então vamos construir rápido! Ele está fugindo! Liga o fusível! Isso foi incrível! Eu não me divirto assim há anos! Que legal! Mas a gente precisa ir agora! Você... Você vai precisar se esforçar mais para nos impedir! Que legal! Mas a gente precisa ir agora! Vamos, vamos! Abre! Boa sorte na próxima vez! Não! Bom, foi por pouco. Não acabou. Vamos mover esse elevador. Ah! Ih, rapaz! Não! Não! Na verdade, é um sim! É um sim! Não! Mulher elástica! O que aconteceu? Eu errei no seu pedido. Você não gosta de anchovas? O que foi? Sério? Quer que eu acredite que você é só o entregador de pizza? Quero! Quem você acha que eu sou? Tem a matemática, tem o seu namorado e tem o bebê se transformando num monstro flamejante! Eu posso lidar com qualquer coisa, tá bom? Porque eu sou o senhor incrível! Eu só preciso fixar uns minutinhos. Só uns minutos. Precisa de muito mais do que isso, Beto. Precisa dar um dedo na sua vida e em vários aspectos. Você tem que pensar em alguma coisa mirabolante. Hum, tem caroço nesse angulo. Você está vendo isso, Roberto? Ah! Ah! Fascinante. Hum, você tá um caco. Hum... Eu entendo a sua falta de sono e coerência, Roberto. Bebês podem ser qualquer coisa e o seu filho não é exceção. Tem um potencial puro e limitado, Roberto. A Didi e a Edna ficou acordada a noite toda Garantindo que você fique fabuloso de várias formas